O Chapeuzinhos, que é o primeiro da série e tal, ele é estruturalmente a mais simples, porque são historinhas que vão do começo ao fim individualmente e tal, elas não se misturam. Como o próprio nome diz, a gente tem chapeuzinho lilás, chapeuzinho azul, chapeuzinho branco, chapeuzinho verde, cada um desses chapeuzinhos está vivendo uma história diferente, de certa forma. A graça é que cada uma tem um tom diferente, uma fala de comida, outra fala de dinheiro, outra fala de vaidade, outra fala de morte, de solidão. No decorrer da história, elas vão viver situações com a avó, com o lobo, com o caçador, com a mãe, que são também sempre diferentes, então você revê a história de Chapeuzinho Vermelho com aquela estrutura básica, sai de casa, vai pela floresta, chega na avó, encontra o lobo, o caçador chega, tudo isso se transcorre da maneira tradicional. Porém, a história que se desenrola a partir dessas situações é sempre diferente. Era uma vez uma menina gordinha, de grandes bochechas. Todo mundo gostava muito da menina, e a avó dela mais ainda, tanto que fez uma capinha com capuz para ela. A roupa era cor de abóbora, bem escandalosa mesmo. E a menina a usava o tempo todo. Por causa disso, as pessoas puseram um apelido nela, Chapeuzinho Cor de Abóbora. Então, um dia, a mãe da menina chamou-a e disse, Chapeuzinho, leve essa torta de abóbora com cobertura de chantilly e uma cereja em cima para a sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está muito magrinha e isso vai fazê-la se sentir melhor. No caminho, ela cantava assim, Chapeuzinho foi indo pela floresta até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Eu já fui em várias escolas que trabalham com os livros e tal, e é sensacional, né? Porque as crianças gostam muito, lêem de uma forma muito diferente, né? A criança não lê que nem um adulto que lê um livro. Eles vivem o livro, aquele negócio é uma aventura, assim, é muito divertido. Eu gosto muito quando tem livro meu na escola, assim, porque eu achava tão curioso quando eu era aluno, ele ficava, cara, quem será que escreve, né? Essas histórias... É um cara que já morreu, claro. Mas eu ficava curioso de saber quem que era e tal. E agora, poxa, eu sou um desses caras, e ainda nem morri. Eu sou um dos caras. Obrigado.